. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Deve se sentir. Deve ser. Espere. Compra a ele. Novo a Vici. É, tá, eu deixei. Um lado de baixo. Um lado de baixo. Tanto de baixo. Bom que eu. Bom que eu tô. Estáisei, tá. Tanto bem, tem de baixo. Estou bem, desta vez, né? Vamos lá! 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 Aplausos 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 Um Um Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.